O trabalho que venho trazer hoje pra vocês é esse cinto, tá, gente? Feito em crochê. Mas antes de vocês continuarem o passo a passo, tá, gente? Dê uma curtida nesse vídeo, se inscreva no meu canal, tá, mano? Que eu fico muito agradecida. O material que a gente vai precisar vai ser uma linha para crochê, tá? Na cor branca que eu tô usando, você pode usar a cor da sua preferência, um botão transparente, uma tesoura e uma agulha. A agulha que eu tô usando é a de número quatro. Vamos iniciar fazendo cinco correntinhas. Aí, aqui agora, a gente vai fazer cinco pontos altos em cima dessas cinco correntinhas. Faço três pra subir. Aí, agora, a gente vai virar. Vamos fazer três correntinhas pra subir. Aí, mais um ponto alto, tá? Aqui eu faço uma correntinha. Pulo aqui, ó, esse ponto alto aqui de base. E faço mais dois pontos altos em cima dos dois pontos altos restantes de base. Gira novamente, três correntinhas pra subir, um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. E aqui, gente, a gente vai fazer... Isso aqui até dar no tamanho que você quer. Olha só, eu já terminei, tá, gente? Fiz do comprimento que eu queria e foi setenta e sete centímetros, tá? Mas aí, você vai medir e colocar do comprimento que você, tá? Preferido, que você vai fazer. Gente, finalizando, olha só, eu finalizei do jeito que eu comecei, tá? E eu fiz aqui, olha só, os cinco pontos altos. Lembrando também que eu sempre termino em uma fileira ímpar. Depois de terminado, tá? Aqui os cinco pontos altos. Aí, nós vamos fazer, olha, aqui dentro, olha, desse último ponto alto aqui, tá? A gente vai colocar quatro pontos altos, tá? Eu não vou colocar essa linha aqui dentro, não. Vou começar ela a partir daqui mesmo de cima. Faço três correntinhas, que é o que vale um ponto alto. E aqui dentro eu vou e coloco mais três pontos altos. Fiz, olha só, os quatro pontos altos. Aqui eu vou passar uma volta na agulha, duas voltas na agulha, tá? Vou pular, olha só, uma fileira dessa daqui, tá bom? E vou para a próxima fileira. Aqui eu pego, olha só, um desses pontos altos que tava aqui, ó. Lembra que eu fiz dois, tá? Vou pegar a laçadinha de um. Duas voltinhas na agulha, vou lá na frente, olha. Pego a linha, uma vez, duas vezes, três vezes. Aí, aqui agora, olha, eu faço três correntinhas pra subir, tá? E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Pra ficar um conjuntinho de quatro pontos altos, tá? Com as três correntinhas que eu subi. Faço a mesma coisa. Duas voltas na agulha, vou aqui dentro novamente, olha. Faço um, dois, três. Fiz os quatro pontos altos, olha, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Duas voltinhas na agulha, puxo uma, duas, três, tá bom? Só que agora, olha só, em vez de eu fazer aqui os conjuntinhos dos quatro pontos altos, tá? Eu vou aqui, ó, vou saltar mais uma fileira dessa daqui e vou pra segunda fileira. E aqui dentro, olha só, eu vou colocar quatro pontos altos. A gente sempre vai trabalhar com conjuntinhos de quatro pontos altos, tá bom, gente? E aqui agora, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui. Duas voltinhas na agulha, vou saltar uma fileira, vou para a próxima, pego a laçadinha do ponto alto. Uma, duas, três voltinhas aqui na agulha, né? E aqui eu vou colocar os quatro pontos altos. Três correntinhas pra subir e mais três pontos altos. Duas voltas na agulha, dentro da laçadinha, puxei. Três correntinhas pra subir e mais três pontos altos. Vou repetir o mesmo processo. Duas voltas na agulha. Faço a correntinha, aliás, o ponto altíssimo aqui, pulo uma fileira dessa, vou para a próxima e coloco mais quatro pontos altos. Viu, gente? E o processo é só esse, tá? Esse aqui você vai fazer até chegar aqui no final. Quando eu estiver chegando aqui no final, olha só, aí eu venho falar pra vocês como é que eu faço pra fazer a volta, tá bom? Olha só, já fiz em todo esse lado, tá, gente? Aí aqui agora, tá, olha só, fiz o último conjuntinho aqui, né? Aí eu vou fazer aqui os quatro pontos altos. Olha só, por que que eu coloquei e pedi que vocês colocassem limpa, tá? As fileirazinhas aqui. Pra que a gente no final, olha, termine só com dois, tá bom? Porque eu quero terminar apenas aqui com duas fileiras, tá bom? Aí aqui agora, eu vou fazer esse mesmo processo aqui, olha, aqui nesse cantinho aqui. Rodar as duas voltas na agulha, tá bom? Olha só, aqui dentro, vou colocar, olha, quatro pontos altíssimos aqui dentro, tá? Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro. Coloquei quatro. Aí aqui agora, olha só, no quarto vou fazer também os quatro pontos altos aqui na ponta. Certo? Aí vou fazer as duas voltas na agulha e já vou colocar, olha só, aqui no próximo. Certo? Olha aí, eu coloquei um, dois, três, quatro. E aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Também vou colocar, olha só, quatro pontos altíssimos aqui dentro, sempre com os quatro pontos altos aqui na base, tá? Olha só, eu já coloquei três pontos altíssimos, vou colocar aqui mais um, né? Pra formar os quatro. Ok. Aí aqui agora, olha só, eu já venho pra cá, faço os quatro pontos altos e faço tudo novamente, tá? Desse lado aqui, ó. Aí agora eu vou seguir do jeito que eu tava fazendo. Olha só, eu já terminei de fazer todo o outro lado, tá bom, gente? Aí aqui, olha só, pra terminar, a gente fez os três pontos altíssimos aqui dentro do ponto alto, né? Aí aqui a gente só vem e finaliza do mesmo jeito que a gente iniciou, tá bom? Com quatro pontos altos, ó. Um, dois, três. E aqui, ó, esse último aqui, olha, a gente pega bem aqui, é onde a gente começou aqui esses quatro pontos altos, tá? Pra ficar certinho assim. Aí aqui a gente agora só corta... E faz o arremate. Vou fazer o arremate, olha só, gente, seguindo aqui mesmo por cima, tá? Desse ponto alto que eu fiz aqui por último. Olha só, gente, só que agora eu vou dar uma endurecida, tá? Nesse crochê, pra ele não ficar assim tão maleável, tá bom, gente? Pra isso eu vou pegar um papel toalha, vou colocar o crochê em cima, tá? Gente, e agora, olha só, eu vou passar com o auxílio de um pincel, tá uma termolina leitosa, só que eu não vou colocar muita não, tá? É pouca, só pra dar uma endurecida mesmo, tá bom? Colocar só um pouco no pincel, tá? Olha só, eu tiro o excesso aqui mesmo na tampinha, tá? Que eu tô usando do vidro. Aí eu venho passando. Não precisa ser muito, como falei pra vocês. E aqui mesmo, olha só, eu tô passando do lado direito do crochê, tá? E só vou passar só desse lado mesmo. Já passei, tá, a termolina leitosa em toda ela. Agora, gente, eu vou tirar de cima, tá? Pra que não cole o papel, tá bom? Na termolina. Aí aqui agora a gente vai esperar secar. Olha só, gente, a termolina já secou, tá? Observa que agora ele tá mais durinho, tá bom? Que era isso mesmo que eu queria chegar nesse resultado. Eu não passei dos dois lados, porque realmente eu não quero que ele fique muito duro. Mas se você preferir, você pode tá passando também a termolina nos dois lados, tá bom, gente? Agora a gente vai pegar o botão. Olha só, essa abertura aqui vai ser a abertura do botão, tá bom? A casa, né, na verdade. E aqui, olha, eu vou pegar o botão e vou apregar. Vou colocar o botão. Seja que ele é bem transparente, tá? Porque eu não quero que ele fique aparecendo. Vou pegar uma linha, tá? Linha mesmo de crochê. Olha, eu puxo, deixo um pedaço lá passando. Passo aqui a agulha, olha só, pegando... Pontos altos embaixo. E aqui eu dou umas duas voltinhas só, já é suficiente, tá? Porque a linha é resistente. Aí pego a ponta que ficou aqui embaixo, olha. E dou um nó. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse trabalho. Não saia do meu vídeo sem dar uma curtida, sem se inscrever no meu canal, tá bom? Gente, também de compartilhar, tá? Muito obrigada. Até a próxima. E aí Obrigado.